Música No vídeo anterior a gente tinha parado por aqui Eu expliquei vocês até onde que eu ia neste tapete E se vocês quisessem fazer o aumento vocês fariam aí Mas eu ia fazer só quatro motivos desse branco Então parei por aqui Agora, a partir daqui a gente vai trabalhar somente com o fio Eu já cortei o meu branco e arrematei e comei, tá bom? Agora a gente vai passar pra próxima fase Onde a gente vai dar início ao caminho pra colocar os rococós, tá bom? Então vamos lá Bom, como o meu fio ainda está pra trás É porque eu optei a não cortar o fio Eu vou dar só uma correntinha dele pra ele dar altura E vou fazer Um ponto alto Um ponto alto aqui Não vou dar correntinhas nenhum Eu já vou próximo E vou fazer o X Por isso que eu falei pra vocês que tem modificações na última Eu fiz o X Vou fazer cinco correntinhas Como o meu aqui é de quatorze A última eu vou contar sete e colocar no meio Três, seis, sete E vou colocar no meio Vou fazer mais as cinco correntinhas E volto a fazer o X Do mesmo jeito que a gente fez anterior Não precisa de corrente nessa última etapa, tá bom? Ele vai ficar mais alto Dois, três, quatro, cinco Conto sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Prendo no meio E assim a gente vai seguindo dessa forma por toda a carreira Eu vou fazer o meu aqui e já volto com vocês Bom, aqui terminei Mais uma volta Agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai prender com ponto baixíssimo aqui Subir três correntes No próximo ponto alto Mais um ponto alto Dois em cada Ponto alto E forma o X E aqui dentro a gente vai fazer cinco pontos altos Um Dois Três Três Quatro E cinco Em cima do ponto baixo A gente vai fazer mais um ponto alto Seguindo desta forma, tá bom? Em toda a carreira a gente vai fazer isso Dentro da argola Cinco pontos altos Em cima dos dois pontos altos que formam o X Dois pontos altos E em cima do ponto baixo Mais um ponto alto Então a gente vai fazer isso por toda a volta Porque esse é o caminho pra dar segmento para os rococós, tá bom? Eu vou fazendo os meus aqui E vocês fazem um de vocês aí E a gente volta Pra próxima etapa Prontinho Eu já dei minha carreira de pontos altos ao redor Agora eu vou fazer as folhinhas Meninas, é desta forma que eu vou explicar pra vocês Eu faço todos os meus tapetes brinco de princesa É uma forma que eu achei mais rápida É... pra fazer E que economiza mais também, né? É... eu vou prender aqui com ponto baixíssimo Vou dar uma alongada no fio E vou aqui No meio Aqui eu vou subir Aliás, eu vou prender com ponto baixíssimo E vou subir aqui sete correntinhas Duas Três Quatro Cinco Seis E sete Vou pular Vou pular Um ponto alto E vou no próximo E prender com ponto baixo Vou subir mais sete Vou pular um E vou pro próximo Dessa forma Eu vou ao redor do tapete inteiro Quando eu termino Que eu faço os rococós Ele junta E fica com o efeito das folhinhas Do mesmo jeito Da receita tradicional, né? Da original Então eu resolvi fazer assim Porque eu acho mais rápido E bem mais econômico Tá bom? É... agora se vocês quiserem fazer Do jeito que vocês fazem Também Não tem problema Não vai alterar É... o restante do trabalho Porque A gente vai trabalhar em cima Dos pontos altos Não vamos trabalhar aqui dentro, né? Vamos trabalhar Entre um ponto e outro Tá bom? Eu vou dar a minha volta aqui E mostrar pra vocês Como que fica Esse resultado Com essa dica E volto Pra gente dar início Os rococós Ok? Então prontinho Fiz a minha carreira Com as folhinhas, né? Olha pra vocês Verem como é que ficou Ela não faz alteração nenhuma Fazendo desse jeito Eu acho que ainda fica Além de ser econômico Pra mim Pra você gastar menos Linha, né? Pra fazer as folhinhas Fica legal Fica tão ralinha Você pulando um ponto Eu nunca pulei Dois pontos aqui, não Sempre pulo um Tá bom? Sempre sete correntinhas Então agora A gente vai cortar o fio E arrematar E vamos passar Para o fio Vermelho Porque a gente vai fazer As flores Com ele Vamos cortar aqui E arrematar E agorinha eu volto Com vocês Pronto Agora Eu já arrematei Já colei a pontinha Eu vou agora Trabalhar com o fio Vermelho Ou a cor Que você escolheu Para o trabalho É Vou dar um Pinguinho de cola Aqui na ponta Sempre faça isso Tá, meninas? Quando for trabalhar Com esse fio Porque fica Melhor O processo Do trabalho Então aqui Onde ficou Os pontos altos Visíveis A gente vai inserir O fio Vai dar um nó Bem firme Dá sempre Dois nós Pra ficar bem firme Aqui eu vou subir Três correntes Vou fazer Quatro pontos altos Três correntes Três correntes Pra subir Aqui a gente Vai fazer Um rococó Tá bom? Coloco O fio No mesmo ponto Que eu subi Faço um ponto alto Desço Faço mais um ponto alto Subo Subo duas correntinhas Esse rococó Vai ser diferente Do que a gente Fez Inicial Porque Ele é o original Aquele a gente Fez com aumentos Tá bom? Aqui dentro Eu vou fazer Mais quatro pontos altos Dá uma viradinha No trabalho Pra pegar A outra parte Onde a gente Formou o vezinho Faz mais cinco pontos altos Aqui O foco a cor Ele dá um pouquinho De trabalho Mas é Fica lindo O trabalho Né? Sou apaixonada Por essas florzinhas Faz cinco pontos altos Aqui dentro E já passa Do início Vai virando Assim que a gente Trabalha com rococó Né? Aqui onde a gente Fez O ponto alto E as três correntes A gente vai pegar Só o ponto alto Vai fazer Mais um ponto alto Aqui Subo três correntes E aqui sim A gente vai fazer Os picôs Vamos fazer Quatro pontos altos Com picôs Aqui dentro E um sem picô Tá bom? Eu vou continuar Aqui com vocês Aqui com vocês Nossa Fez quatro E um sem picô Tá bom meninas? A partir daqui A gente vai fazer O mesmo processo Que a gente fez Na outra flor Vai descer Fiz o meu último ponto alto Vai descer Vai descer Vai descer Por isso que eu tava com dificuldade Que eu não virei a flor Por inteira Então aqui a gente vai descer E vai colocar Um ponto baixo Aqui No mesmo lugar Tá bom? Que a gente subiu E mais um ponto alto E mais um ponto alto No ponto seguinte Subo sete correntes Desço na terceira Em terceira correntinha Faço um ponto alto Dois pontos altos aqui E continuo descendo Com três pontos altos Cada ponto Até chegar no final Tá bom? Eu vou fazer o meu aqui E já volto com vocês Prontinho Eu desci Com três pontos altos Em cada correntinha Das sete correntinhas Que a gente subiu E Chegando aqui Eu faço um ponto baixíssimo Faço mais quatro correntes E Continuo esse mesmo processo Que eu fiz Com essa flor Ao redor da carreira Inteira Eu vou fazer as minhas Aqui Demora um pouquinho Viu, gente? O rococó Ele é Delicadinho Ele é Complicadinho De fazer Mas demora um pouquinho Mas a gente termina E Terminando A gente coloca Todos Esses botõezinhos Pra dentro Tá bom? Eu vou fazer as minhas aqui Já volto com elas Prontas Pra gente dar A próxima carreira De folhas E o bico Que é o final Tá bom? Prontinho Já fiz os meus rococós Já coloquei O miolinho Pra dentro Já Cortei Arrematei Colei E Tá pronto A parte dos rococós Agora a gente vai Iniciar Essa parte Aqui das folhinhas Novamente Pra fechar o caminho De rococó Tá bom? Com o fio rosa chá Eu vou Inserir ele Tá vendo Que ficou Três pontinhos Aqui Três pontos altos Eu vou Inserir ele Aqui Em qualquer ponto alto Vou amarrar Vou amarrar Eu fiquei impressionada Com a resistência Desse fio Aqui a gente vai subir Três correntinhas E vai fazer um ponto alto Aonde tem ponto alto Na florzinha No caso Entre uma flor E outra Tem três pontos altos A gente vai fazer um ponto alto Em cada ponto alto Já vai escondendo O fiozinho Que você amarrou Também Tá bom? Aqui dentro Da flor Aonde que é a parte Que a gente fez Três correntinhas Vai ficar aqui Você vai colocar Dois pontos altos E no restante Dois pontos altos Em cada Aqui você já passa Pra próxima Aqui que vai ter Os três pontos altos Você já vai passando Pra próxima E fazendo um ponto alto Em cada ponto E dois na florzinha Nessas correntinhas Que ficaram pra trás Esse é pra isso mesmo Duas correntinhas Que ficaram pra trás Você vai fazendo Dois pontos altos E esse trabalho Essa parte aqui A gente vai fazer Arredor do tapete inteiro Eu vou fazer o meu Aqui pra adiantar E já volto com vocês Pra segunda parte Tá bom? Bom, pra adiantar Mais um pouquinho Eu já vou falando Pra vocês Que aqui A gente vai fazer Da mesma forma Que a gente fez aqui Pra quem não entendeu É sete pontos altos Dentro do ponto alto Tá bom? Tá bom? Aí eu já volto com ele Pronto Arrematado Arrematado não Desculpa Não arremate o fio A gente vai Prosseguir com ele Para o bico Tá bom? Bom, aqui eu fiz As argolas Que vão formar As folhas E terminei o caminho Dos rococós Então aqui Eu vou dar procedimento Ao bico Então Eu fiz Peguei Minhas sete correntinhas Prendi com ponto baixo Aqui Prendi com ponto baixíssimo Na primeira argola Que a gente Deu procedimento Né? E Vou trazer Esse fio Pra trás Vou inserir A agulha Atrás do ponto E no mesmo Onde a gente Fechou com ponto baixíssimo Eu vou puxar O fio Pra trás Pronto Puxei E na base Onde a gente Não trabalhou Com os pontos altos Eu vou fazer Um ponto baixo No primeiro E vou fazer Mais seis Ponto baixo Com um total De sete Pontos baixos Aqui na base Três Quatro Cinco Seis Sete No total De sete Pontos baixos Um Três Quatro Cinco Seis Sete Eu fiz oito São sete Pontos baixos Vou fazer Cinco Correntinhas Vou pular Três Pontos Um Dois Três No quarto Vou fazer Mais Um ponto baixo Dois Três Quatro Cinco Seis E sete Esse aqui A gente está dando Início ao bico Então são sete Pontos baixos Cinco Correntes Pula três Pontos altos Embaixo E faz Mais sete Pontos Baixos Então assim A gente vai Ao redor Do tapete Inteiro Desta Forma E eu vou fazer O meu aqui E já volto Com vocês Bom Aqui Eu terminei Essa volta Só que aí Aconteceu uma coisa Muito interessante Que foi até bom Para me dar uma dica Para vocês O qual eu aprendi Na arte de amigurumi Aqui Como vocês podem ver Eu fiz Os meus Sete Pontos Baixos Fiz a minha Cinco Correntinhas Pulei três Na hora Que eu tava Terminando Aqui Eu fiz Mais cinco Pontos altos Mas não tinha espaço Porque aqui já Começa a outra Carreira Entenderam Então o que que a gente Vai fazer aqui Eu adorei Aprender essa técnica Do amigurumi Porque nela Eu pude trazer Algumas coisas Para o nosso Crochê Nossos tapetes Também Então aqui Você vai fazer O que? Aqui tem Uma, duas, três, quatro Cinco Cinco pontos, né? É o que deu Para não Continuar a passar aqui Então eu vou fazer o que? Eu vou voltar Uma Duas Três Quatro E cinco Né? Cinco Nesses pontos baixos Aqui Eu vou desmanchar Até aqui Isso vocês podem fazer Em qualquer peça Gente Não dá defeito Não dá para visualizar Deixa eu marcar aqui Com a agulha Para não desmanchar Até aqui Não é visível Fica uma coisa assim Legal para você diminuir O que mais acontece Com a gente Nesses tapetes, né? É nunca dar os pontinhos Certinhos Então eu desmanchei Não vou desmanchar tudo Não Eu fiz dois pontos Aqui Né? Dois pontos O que que eu vou fazer? Eu vou fazer Um aumento Uma diminuição Aqui Eu vou pegar Um ponto Uma argola Entre O ponto baixo De baixo Tem duas Duas argolas Eu vou pegar Uma E mais uma E vou fazer Um ponto baixo Aqui Não faça Só Em um Em um lugar Não Tá bom? Isso que eu estou explicando Para vocês O legal Seria você Espalhar Isso Para não ficar Estranho Então aqui Já deu três pontos Baixos Eu vou fazer Mas Para completar Meu sete Quatro Cinco Seis E sete Pronto Eu fiz Minhas cinco Correntinhas Como eu estava Fazendo Pulei meus Três pontos De base Prendi Com o ponto baixo Aqui Eu vou fazer Novamente Porque É Ultrapassaram Lá na frente Cinco pontos Né? Então Eu vou fazer Cinco diminuições Mais aqui Né? Então Aqui Mais Fazer Mais dois Eu quero Vou colocar Essa diminuição Bem no Meizinho Fazer Mais um Três Tá bom? Não colocar Nem no Começo Nem no Fim Coloca Ela no Meio Tá bom? Então Vou pegar Uma Argolinha Vou pegar Mais Uma Argolinha E vou Fazer Meu ponto Baixo Então Fica Um Ponto Baixo Em cima De Dois Pontos É Nisso Que A gente Vai Dar Diminuição Entendeu? Vou terminar Pra Completar Meus Sete Pontos Baixos E Novamente Quando Chegar Lá Vai Ficar Certinho Vai Sobrar Três Pontos Baixos Pra Me Fazer As Cinco Correntinhas E Prender Com Ponto Baixíssimo Onde Eu Iniciei Bom Então Quatro Cinco Pulei Três Vou Fazer Mais Uma Vez Pra Não Ter Erro Um Dois Três Prendi Com Ponto Baixo Dois E Três Vocês Podem Colocar Isso Em Qualquer Trabalho Tá Se Não Deu Certo No Final Ou Você Pode Diminuir Como Estou Fazendo Ou Aumentar Também Vamos Supor Se Precisar De Aumento Você Pode Colocar Dois Em Cada Em Cada Ponto Baixo Aqui Que Você Estava Fazendo Fica Legal Tá Bom Aqui Eu Vou Pegar Uma Argolinha Pegar Segunda Argolinha Da Frente Tá Bom Gente E Vou Prender Com Ponto Baixo Completar Meu Sete Terminar Minha Carreira Vou Terminar O Meu Aqui E Vou Mostrar Pra Vocês Que Deu Certinho Tá Bom Já Volto Prontinho Dei Minhas Voltas Com As Diminuições E Vou Prender Com Ponto Baixo Onde Eu Comecei Pode Notar Que Sobraram Três Pontos Na Base Que É O Total Que A Gente Estava Pulando Pra Fazer As Argolas Tá Bom Agora A Gente Vai Dar Procedimento Ao Bico E Terminar Falta Pouco Dei Um Ponto Baixíssimo Vou Seguir Para O Próximo Dar Outro Ponto Baixíssimo E Aqui Eu Vou Fazer Uma Dois Três Pontos Baixos Na Carreira De Sete A Gente Agora Vai Ter Três Pontos Baixos Pulando Dois Sempre Dois No Começo E Dois No Final Vou Aqui Fazer Uma Correntinha Só Para Dar Um Espaço E Aqui Dentro Eu Vou Fazer Nove Pontos Altos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E nove Uma correntinha No espaço E vou pular dois pontos baixos Aonde a gente fez o de sete Vou pular dois E vou inserir a agulha no terceiro E vou fazer três pontos baixos E assim por toda a carreira Dá uma corrente de espaço Nove pontos altos aqui dentro da argola Tá bom? Eu vou fazer a minha volta aqui E já volto Prontinho Já dei minha volta Iniciando o bico Isso Minha correntinha E vou vir aqui E prender com ponto baixíssimo Aqui No primeiro ponto baixo Onde eu comecei essa carreira Agora sim Eu posso cortar o fio Mas eu não vou descartar ele Por enquanto Porque na última Parte do bico A gente vai usar essa linha novamente Tá bom? Agora eu vou passar Pra linha branca Eu vou cortar Vou arrematar o meu fio aqui Colar A pontinha E já volto com vocês Pra próxima fase Tá bom? É a penúltima Já estamos acabando A nossa videoaula Então Eu voltei rapidinho Só pra mostrar pra vocês Como eu arremato esse fio Porque ele é diferente do barbante Ele é um pouco diferente O jeito de você arrematar Eu venho aqui Por isso que eu pedi Pra deixar um Uma linha Um pouco maior Pra você vir costurando Ele aqui por dentro Escondendo ele Até o arremate dele Fica perfeito Porque você não tem como abrir Ele é um fio único Você não tem como abrir Pra amarrar Então você vem aqui Costurando Deixou Um tanto necessário Pra você costurar E vem aqui Escondendo ele atrás E trabalho Escondeu Onde que eu vim aqui Daqui até aqui Eu corto O excesso, né? Passo uma colinha Cola pano De preferência, tá bom? Passo uma colinha aqui E prendo Eu gosto dessa cola Porque ela fixa bem Não tem perigo De soltar E nem ele também Vai ter perigo de soltar Porque ele também Ele aceita bem a cola Então Você espera um pouquinho, né? E já fica imperceptível O seu arremate Você não vai saber Nem aonde você começou Fica muito bom o arremate Tá bom? Espera um pouquinho Secou Beleza Prontinho O fio arrematado Colado Agora a gente vai dar início A penúltima carreira do bico Eu venho aqui atrás Do ponto alto Da carreira de ponto alto Eu vou amarrar meu fio aqui, ó Não vou trabalhar em cima dele Eu vou trabalhar no meio do ponto Embaixo Eu venho Amarro firme E aqui Eu vou subir com Vou pegar o fio aqui pra trabalhar com ele E vou subir E vou subir cinco correntinhas Duas Três Quatro E cinco Pronto Cinco correntinhas Por quê? Quatro correntinhas Seria um ponto E uma correntinha Pra dar o espaço Eu vou dar duas voltas na agulha Porque eu vou trabalhar com O ponto alto duplo Vou vir no próximo Não em cima Atrás dele Inserir a agulha aqui atrás E vou fazer meu ponto alto duplo Vou dar uma correntinha de espaço E vou vir próximo Vou trabalhar assim Nove vezes Que seriam os nove pontos altos Que eu fiz o anterior Um ponto Uma correntinha E um ponto alto duplo Sem ter atrás Ele vai dar Essa ondulação aqui Que é do bico Do bico do tapete russo Que lindo Essa ondulação Então eu vou trabalhar assim Por toda a carreira Fazendo Um ponto alto duplo Uma correntinha de espaço Um ponto alto duplo Uma correntinha de espaço Já fiz cinco Tinha um ponto alto duplo Aqui Seis Agora os sete Uma correntinha Oito Uma correntinha e o último, que é o nono. Pronto, vai ficar assim, tá bom? Eu não vou dar correntinha pra vir aqui, não. Eu vou vir direto e vou fazer dois pontos baixos, sem correntinha, tá bom? Não precisa de correntinha. Vou fazer dois pontos baixos, aonde tem os três pontos baixos que a gente fez anterior. Não precisa de correntinha, vou direto para o próximo ponto alto, tá bom? E assim a gente vai dando essa volta a carreira inteira, sempre com uma correntinha de espaço, ok? Vou terminar o meu aqui e já volto com vocês. Prontinho, já dei minha carreira com o fio branco, vou vir aqui sem corrente nenhuma, no finalzinho. Vou contar uma, duas, três. A quarta, né, que a gente fez. E vou colocar o fio para dar um ponto baixíssimo, cortar, sempre no tamanho ideal pra você fazer o arremate legal, bem preso. Vou cortar o fio, vou arrematar e colar. Depois eu arremato essa parte aqui. O que a gente vai fazer agora? Voltar para a cor rosa chá. Que é a última, a última carreira que a gente vai dar, colocar nesse bico. Então, aqui, entre esses leques que a gente fez, vou amarrar meu fio. Tem preso, né? Vou fazer aqui uma correntinha e vou fazer uma, duas, três correntinhas. Na terceira correntinha, eu volto e faço um ponto baixo. Faço mais uma correntinha e passo para o próximo. Vou dar uma correntinha, novamente, uma correntinha para a altura, tá? Ela não tem nada a ver com o picô, que a gente vai fazer agora. Um, dois, três. Volto no terceiro e faço um ponto baixo. Esse é o picô. A correntinha é só para dar altura. E faço mais um ponto baixo. Passo para o próximo com um ponto baixo. E vou repetindo isso por toda a volta do tapete, né? Por toda a volta, não. Vou até o finalzinho ali pra vocês verem o que a gente vai fazer ali no finalzinho. Então, você faz uma correntinha de altura e três por picô. Ao total de quatro. Mas volta na terceira e faz o ponto baixo. E assim você vai fazendo até terminar essa parte aqui. Que é a final do nosso tapete. Tapete no qual eu dei o nome de Doce Tentação. Sugestão de uma amiga minha. E é uma doce tentação mesmo, porque que gostosura de pegar nesse tapete com esse fio da Fitecom, viu gente? O fio de felpa é maravilhoso. É um toque bem gostoso, bem macio. Uma correntinha e volto pro próximo. Quatro correntinhas, volto na terceira e faço um picô. E mais uma correntinha para o próximo. Prontinho. Agora a gente chegou aqui. E o que que acontece? Eu não vou fazer o picô nessa última. Eu vou logo passar para a próxima leque, né? Que a gente pode se chamar assim. O próximo leque, porque eu tenho que juntar eles assim. Se eu fizer o picô, ele vai ficar meio, né? Que meio que embabadando. Então, eu quero juntar as duas partes com um ponto baixo, diretamente. E vou continuando fazer meus picôs aqui, com a altura de uma correntinha, ao redor do tapete inteiro. Só nessa parte, nesse último, que eu não vou fazer picô. Agora, fazer a conjunção de um para o outro, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui e volto pra vocês para o último detalhe desse nosso tapete. Prontinho. Terminei minha carreira, que eu fiz esses detalhes com picô, na cor rosa chá. Eu terminei ela aqui, já prendi com ponto baixíssimo e já arrematei. É, pra adiantar. Então, o bico ficou assim, tá bom? E aqui a gente finalizou a parte do tapete. Aqui, tem um mizinho que o meu espaço tá pouco aqui, mas vai dar pra vocês verem. O meio do tapete, onde a gente subiu pra fazer esses leques, ficaram esses buracos, né? Aqui eu fiz uma corrente, eu fiz um cordão com mais ou menos 140 a 150 correntinhas, tá bom? Fiz aqui, coloquei ao redor, vou dar um lacinho e colocar alguma coisinha aqui pra enfeitar, ou seja, uma pérola, tá bom? Então, é, pra enfeitar. Então, aqui, finalizamos o nosso tapete, meninas. Meu espaço aqui tá pouco pra mostrar pra vocês como fica ele inteiro, mas ficou muito bonito. Eu amei essa combinação de cores, viu? Ficou maravilhoso. É, mas vou, eu vou disponibilizar a foto dele pra vocês, dá uma olhadinha lá no meu perfil, ou até mesmo aqui, né? Dá pra me colocar a foto dele no final desse vídeo. E vou pedir pra vocês, se gostou, dão joinha, compartilhe, pra que mais pessoas possam fazer. E quem fizer também vai, me marca, se for minha amiga, me marca pra que eu veja ele pronto na mão de vocês, vou amar ver, tá bom? Alguma dúvida sobre ele, os demais, podem me procurar no Facebook que eu também tiro todas as dúvidas, tá bom? Vou deixar na descrição desse vídeo os links de todas as minhas redes sociais. E também é onde você vai achar esse fio, muito bom. Eu indico mesmo, porque fica maravilhoso, ficará maravilhoso o seu trabalho, como o meu ficou, tá bom? Beijos, meninas, e até a nossa próxima videoaula. E aí E aí